Rio, Inter e Paysandu que faz 1x0 com Augusto de cabeça. Reação colorada, Luiz Carlos Vink cobra falta na área, Argel empata de peixinho. Olha o segundo do Inter, de pênalti, Luiz Fernando 2x1. Dinei arranca pela esquerda, cruza, o zagueiro faz contra, mas o juiz dá gol de Dinei. Inter 3x1.